Olá, seja bem-vindo! Aqui quem fala é Bruno Marinho. E essa aula tem como objetivo apresentar a configuração do seu perfil no WhatsApp. Conforme você está visualizando em minha tela, estou aqui na página inicial do WhatsApp, onde você vai encontrar os principais recursos com a opção de realizar chamadas, enviar mensagens, ver as suas conversas e status. Eu vou clicar aqui na seção Configurações, conforme você está visualizando em minha tela. É nessa seção de configurações que você vai poder alterar o seu perfil. Para você alterar o seu perfil é bem simples, basta você clicar em cima do seu nome. É aqui nessa opção que você tem a possibilidade de alterar a sua foto, alterar o nome do seu WhatsApp e também o recado que você pode deixar, caso seja disponível ou colocar um recado aqui, conforme a sua necessidade. Para isso é bem simples, basta clicar aqui no lápis que você pode colocar aqui o recado e personalizar conforme a sua necessidade. Colocar aqui o endereço do meu site, para que você possa visualizar. Está aqui, ok. Ok, já configurei o meu recado. Está aqui minha foto, meu nome é Bruno Marinho e abaixo vai aparecer aqui o meu site que eu personalizei. Caso você queira alterar a privacidade do seu perfil, é bem simples. Na seção Configurações, você vai clicar aqui em Conta, ok. Privacidade. E aqui você vai poder alterar. Por exemplo, se você não quiser que ninguém veja a sua foto, apenas os seus contatos, é só clicar aqui na seção Meus Contatos, que apenas os seus contatos vão poder visualizar a sua foto. A mesma coisa com o seu recado, ok, com o status e com o visto por último. Caso você queira alterar o visto por último também, basta você tirar a opção aqui de Confirmação de Leitura. Lembrando que também você não vai poder visualizar a leitura de outros usuários do WhatsApp. E o meu objetivo aqui nessa videoaula foi apresentar a configuração básica do seu perfil, para você alterar o seu nome, alterar a sua foto e também o seu recado. E se você gostou da videoaula, deixa aí seus comentários que a gente se vê na próxima.